Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Home Studio Livre TV Pessoal, é o seguinte, hoje eu tenho uma dica muito legal, muito bacana pra você Que de repente estava usando, ou usa o Sonar, mas de repente está fazendo algum trabalho dentro do Reaper, da DAW Reaper E você quer usar alguns plugins do próprio Sonar que você estava acostumado a usar lá e você quer usar ele dentro do Reaper, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês que existe essa possibilidade de você estar usando os plugins do Sonar dentro do Reaper, tá? E de qualquer outra DAW que reconheça isso daí Então primeiramente, vamos dar uma olhada aqui, ó Eu estou aqui, ó, eu tenho aqui a versão, o Sonar, o Platinum, né, na versão da BandLab, tá? E eu tenho aqui o Sonar Home Studio, tá? Você vê que basicamente não muda muita coisa Então se eu vim aqui, por exemplo, vamos olhar aqui no Sonar Home Studio Eu estou até com o projeto tema, o mesmo projeto aberto Se eu clicar aqui em mais, ó, inserir um FX de áudio, um FX, um compressor aqui, ó Então vamos escolher aqui, por exemplo, um equalizador Esse equalizador aqui, ó, Sonitus Equalizer, tá? Então tá vendo? O Sonitus Equalizer tá aqui Nessa versão aqui do Sonar, tá bom? Nessa versão aqui do Sonar Home Studio Vamos pegar a versão da Cakewalk BandLab E vamos fazer a mesma coisa Olha, FX aqui, tá? Eu quero um equalizador Sonitus Equalizer Tá vendo que é esse mesmo equalizador Então é o seguinte, puxa, eu quero trabalhar com isso dentro do Reaper, tá? Então o que que acontece? Vamos lá, vamos abrir o Reaper agora Então o Reaper tá aqui, tá? Primeira coisa que eu preciso saber se, é... Pra fazer tudo isso aqui funcionar Eu tenho que saber em que pasta está localizado Esses plugins, porque o Reaper precisa localizar essa pasta Então eu vou abrir aqui Ah, pra vocês O computador e a gente vai localizar, tá? Então eu tô aqui com as minhas... Os meus HDs aqui Ó, eu vou vir em disco local aqui, ó Vou ter que localizar, então É... Procurar as pastas da Cakewalk, tá? Então, ó, arquivos de programa Tá vendo, ó? Cakewalk aqui, ó Então se eu vir aqui, ó Shard Plugins Tá vendo, ó? Eles estão bem aqui Ó, sonitos, gate Tá vendo, ó? O modulator Tá tudo aqui, tá? E eu tenho alguns outros também Então, é... Você tem que fazer o quê? Você tem que vir procurando, tá? Você vem procurando ele aqui dentro Que você consegue achar Isso daí, pessoal Não vai servir também Só pra... A questão de plugins de... Ah, de áudio não, tá? Plugins de instrumentos também Tá vendo esses plugins aqui, ó? Esses plugins aqui, ó Então esses aqui também Vocês podem fazer isso, tá? Então você pode fazer... É... Os VSTi também É possível você fazer Com que ele reconheça, tá bom? Então tá vendo, ó? Então é o seguinte Fechou ali, achou a pasta Você vai vir aqui no Reaper Nas configurações do Reaper Ah, vem na configuração do Reaper Vai vir aqui em VST Então você vai vir aqui, ó Em... Aqui em Edit, ó Vai clicar aqui, ó E você... Aqui no Reaper Você vai localizar... Vai fazer o quê? Você vai localizar Exatamente esta pasta aí, tá? Essa pasta aí De VST plugins Que você Quer que o Reaper Reconheça, tá? Então você vai vir E vai clicar em Edit Adicionar Vai vir, ó Meu computador Disco local Tá vendo? Arquivos de programas Cakewalk E vai procurar exatamente Esta pasta que nós falamos aqui, ó Tá vendo, ó Dá um OK Você vai pedir pro Reaper escanear Ele vai escanear Todos os plugins Clica em Aplicar Dá um OK Agora eu vou vir aqui Numa track do Reaper, ó Vamos vir nessa track aqui Por exemplo E vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui Pra gente adicionar um plugin, tá? Vou vir em Adicionar Então tá vendo? Aqui já tá tudo aqui Então vamos dar uma conferida Sonidos FX Equalizer, tá? Olha, galera É exatamente aquele equalizador Lá do Sonar, tá? É exatamente aquele equalizador Então eu posso usar ele aqui E outra coisa Vamos dar uma olhada Aqui no Sonar, então, ó Vamos fazer um outro teste aqui Vamos clicar aqui Vamos ver, ó Então, ó O Sonidos Equalizer Tem o Melodyne Enfim, tem várias coisas aqui Que você pode colocar aqui, ó Tá vendo, ó O Sonidos Soul Road Tá vendo? Então todos esses plugins aqui É possível você abrir Dentro do... Lá dentro, tá? Do... Do... Do próprio Reaper, tá? Então, é isso daí, pessoal Espero que você tenha ajudado Lembrando que se eu vir aqui no Reaper, ó Se eu vir aqui Eu posso adicionar também, ó Vou te remover esse aqui Vou adicionar aqui, ó Eu vou vir na aba de Instrumentos aqui, ó Tá vendo? Tá vendo esses... Ó, Electric Piano String Session Esses outros aqui Electric Bass Guitar Tá vendo que eles são tudo da Cakewalk Tá vendo? Tudo da Cakewalk Se eu clicar em... Pra abrir algum deles aqui, ó Vocês vão ver, ó Que eles vão abrir Automaticamente E vão tocar É possível eu estar usando eles Pra produzir também, tá? Então, é isso daí Espero que vocês tenham gostado da dica Dúvidas Deixem aí no comentário Um abraço E até o próximo vídeo Gostou do vídeo? Deixa um like, tá, pessoal? Gostou do vídeo Tchau